Em aulas a gente vai começar a falar um pouco sobre uma estrutura de dados um pouco mais elaborada do que a gente estava lendo até agora, que basicamente eram listas, né? E a gente vai falar sobre árvores, né? Árvores, elas são um pouco mais interessantes do que as listas que a gente estava trabalhando, porque cada um dos nós que compõem essa estrutura de dados, ela na verdade tem ali, talvez até três elementos, né? Um filho esquerdo, um filho à direita, e o valor do elemento naquele nó específico. A gente vai ver um pouquinho como representar nesse vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai ver sobre como fazer buscas em largura numa árvore e alguns outros algoritmos em outras árvores específicas, por exemplo, como roseiras e árvores balanceadas, em específico, árvores robronegras, tá? Então nesse vídeo, primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre uma árvore, sobre isso, para que ela serve, como que a gente trabalha com ela, numa estrutura persistente, no caso, quando a gente está falando de uma linguagem como Haskell. E em seguida, a gente vai dar uma olhada em percursos tradicionais, em ordem, pré-ordem, pós-ordem, né? Então vamos lá. Então, para começar, a gente pode criar um tipo de dados aqui, que representa uma árvore, da seguinte maneira, né? Então, deita a minha árvore, é uma árvore que vai conter algum elemento, então ela é um tipo paramétrico também, né? É uma árvore de inteiros, é uma árvore de strings, é uma árvore de nomes de pessoas, enfim, né? E ela vai ter o seguinte, a seguinte construção, a seguinte forma. Uma árvore é uma estrutura recursiva, onde ela tem aqui um construtor, que eu vou chamar de árvore, tem a subárvore esquerda, que é do tipo árvore de A, ou seja, o mesmo tipo da árvore original, então um ramo da árvore é uma árvore de inteiros, o pai tem que ser uma árvore de inteiros também, então é o mesmo tipo. A árvore de A contém um A, que é o valor daquele nó específico, e contém também uma subárvore à direita. Então, com isso a gente já tem, de certa maneira, uma árvore completa, né? Mas é uma árvore que não tem fim, né? A gente não tem um nó final, todo nó tem dois filhos, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer também que os nós finais das árvores, eles contenham, como a gente faria em uma linguagem operativa, tradicionalmente, um apontador para nulo, né? Ou, no nosso caso aqui, vai ser também um apontador para algo assim, né? Uma árvore vazia. Então, uma árvore, um nó que contém dois filhos, uma esquerda e uma direita, e um valor, ou uma árvore vazia. E os filhos de uma árvore aqui podem ser simplesmente árvores vazias, né? Então, com isso, a gente tem uma definição mais completa do que é uma árvore em Haskell. Talvez, para evitar a confusão na nomenclatura, aqui, né? É comum a gente chamar o construtor com o mesmo nome do tipo, né? Mas, aqui, como a gente vai estar mexendo um negócio um pouco mais complicado, talvez valha a pena a gente fazer essa mudança, né? Em vez do construtor ser árvore, vou chamar de nó, né? Então, é um nó que contém duas subárvores, ou uma árvore vazia, né? Ok. Bom, feito isso, a gente pode agora trabalhar com essa árvore para fazer várias coisas com ela. Por exemplo, a gente pode trabalhar com uma árvore de busca, a gente pode trabalhar também como se fosse um map, né? Então, bastaria colocar algumas coisas a mais aqui nessa estrutura, por exemplo, a chave de busca e um valor. Então, vamos supor que A é a chave de busca e B é o valor, né? Então, eu poderia fazer algo assim, né? O valor que eu vou guardar é A e B, as árvores filhas são do tipo AB também, e com isso eu conseguiria fazer a implementação, por exemplo, de um dicionário, de um map, né? Também. Então, é uma estrutura de dados bem útil, útil. Aqui a gente vai trabalhar só com o caso mais simples, vamos dizer assim, que é só uma árvore. Mas data impede a gente de criar uma classe para que essa árvore represente conjuntos, né? Então, por exemplo, a classe conjunto, vamos criá-la aqui, vamos chamar aqui de conjunto de T, ela pode conter o quê? Bom, um conjunto, uma das operações que é mais comum é ver se um elemento é membro do conjunto, né? Qual que é o tipo desse cara? Dado um elemento do tipo A, um conjunto, né, do tipo T de A, eu vou devolver um booleano, se aquele cara está ou não dentro daquele conjunto. E também, inserir alguma coisa no conjunto, né? Insere, e dado, um elemento do tipo A, um conjunto T de A, ele devolve um novo T de A que tem aquele elemento ali dentro. Uma coisa que já vai surgir no primeiro momento que a gente tenta implementar esse membro, né? Então, eu vou tentar implementar e vocês vão ver que está faltando uma coisa nessa definição de conjunto. Se eu fizer o seguinte, instance, árvore, conjunto, né? Árvore, onde um membro de uma árvore vazia, pouco importa o valor que eu estou procurando, né, de uma árvore vazia, é falso, né? Uma árvore vazia não contém nada. Mas se um membro Fiz de uma árvore que não é vazia, ou seja, um nó de uma árvore à esquerda, um valor de uma árvore à direita, vamos colocar a esquerda e a direita para sempre ficar aqui, como que eu vou implementar para saber se X é igual a V ou se está contido em cada uma das subárvores? Se eu não tenho, se eu não sei nada a respeito de X. Eu não sei se o X pode ser comparado por igualdade, eu não sei se o X pode ser comparado por desigualdades, a gente não tem nenhuma restrição de tipos aqui. Então, além dessa assinatura que eu tinha colocado aqui, eu vou adicionar uma restrição para dizer que o A tem que ser do tipo ORD. O que isso quer dizer? Quer dizer que automaticamente para ser do tipo ORD o A tem que ser comparado por igualdade, mas não só isso, eu também posso comparar por desigualdade. E com isso eu vou conseguir fazer uma árvore binária de busca, né? Então, eu vou poder manter os elementos à direita nessa árvore binária de busca que são maiores do que a raiz e os elementos à esquerda que são menores. E eu consegui fazer uma busca nessa árvore, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, para saber se o X é membro, caso o X seja igual a V, então, é membro, né? Não tem mais o que fazer, está resolvido. Se não, se o X não for igual a V, aí eu preciso procurar a direita ou a esquerda. Como eu sei que, no caso da minha árvore, se o X for menor do que V, ele vai estar à esquerda, e se o X for maior do que V, ele não é igual, porque eu verifiquei aqui, né? Ele vai estar à direita, eu posso fazer essa busca só para um lado e não preciso buscar nos dois lados se eu não soubesse, né? Então, eu posso fazer o seguinte, se o X for menor do que V, então, eu faço uma chamada recursiva de esse valor, o valor V, na subarva da esquerda. Se por outro lado ele não é igual, não é menor, então, ele obrigatoriamente ele é maior, né? Então, eu devolvo membro V em B. Com isso, a gente tem a implementação do primeiro cara aqui de conjuntos para a estrutura de dados para a nossa árvore. Bom, vamos falar agora da inserção de um membro nessa árvore, né? Como é que isso funciona? Para falar como isso funciona, eu vou primeiro mostrar uma figura que tem no site da disciplina que é bem interessante que é essa aqui, né? Então, primeiro, vamos falar como o membro, a função membro funciona. Então, no elemento E, eu quero verificar se ele está contido ou não na árvore, eu vou comparar com a raiz. E é maior ou menor que a raiz? Se for maior, eu vou para a direita. Se for menor, eu vou para a esquerda, né? E é maior do que D, vem para G. Repito a operação, a E é maior ou menor que F? É menor, vou para a esquerda, opa, acabou a árvore, então o E não está dentro da árvore, né? Para fazer essa operação, eu não precisei alterar a árvore, eu só fiz uma consulta, então, posso rodar essa operação à vontade sem problema nenhum. Agora, a inserção é um pouco mais complicado. Por que ela é um pouco mais complicada? Porque lembrem-se que em RAS, que é uma linguagem funcional, a cura, as estruturas de dados, os valores são imutáveis. Eu não posso sair alterando o F, por exemplo, para pendurar um E aqui embaixo, né? Isso não é permitido. Então, o que eu tenho que fazer é criar um novo F, que contém a mesma coisa que F, com a única diferença que agora tem um E pendurado debaixo do F. Só que na hora que eu faço isso, eu crio um novo F, o G, que estava apontando para o F antigo, tem que apontar para o novo F. Lembre-se, esse F é um F novo. É um F novo porque o F antigo é imutável, eu não posso mudá-lo. Então, eu tenho que criar um novo G. Espera, mas agora que é a hora que eu criei G, agora eu tenho que criar um novo D também, porque o D tem que apontar para o novo G. Então, essa alteração que eu fiz no F, essa alteração entre A, porque eu estou fazendo na verdade o novo F, essas características que eu dou antigo alterando o E, ela vai se propagando até a raiz da árvore. Então, aqui nessa figura, em preto, a gente está mostrando a árvore antiga, antes da inserção, e azul, e azul e preto, começando na raiz azul, a nova árvore. Então, algumas coisas a se notar. Primeiro, por alguns instantes, pelo menos conceitualmente, por alguns instantes, a árvore antiga e a árvore nova vão coexistir na memória do nosso computador. Mas, isso não é um problema tão grande quanto possa parecer, porque toda a parte da árvore que não está envolvida na inserção, ou seja, todo o caminho que foi feito, ele vai ser copiado, ele vai ser duplicado. Então, o D, o G e o F. Mas, todo o resto da árvore, por exemplo, o H que está debaixo do G, ou o B, o A e o C que estão debaixo do ramo esquerdo de D, eles vão ser reaproveitados, eles vão ser compartilhados. Então, por mais que a gente tenha uma parte da árvore duplicada, é só o caminho que foi feito que precisa ser duplicado. Isso nos leva ao segundo comentário. Isso não é muito pesado, isso não é muito caro? Bom, se essa árvore for uma árvore balanceada, uma árvore de busca balanceada, o número de nós que a gente vai ter que guardar mais na memória é proporcional ao logaritmo do número de nós da árvore. Então, não é tanto assim. E que é compatível também com a complexidade do algoritmo, que é, eu pago a altura para achar a posição e inserir, e pago a altura depois para voltar reconstruindo. isso não é tanto um problema. Mas mais ainda, o compilador ele é esperto o suficiente, na maior parte dos casos, pelo menos, para perceber que você não vai usar a árvore antiga. Então, ele já faz uma alteração por baixo dos panos em place dessas caras. Ele está alterando o G antigo, porque ele sabe que você não vai mais usar. Conceitualmente, ele está fazendo uma nova versão de G, que contém as mesmas coisas que G, mas é uma nova versão. Mas por baixo dos panos, ele faz essa otimização para a gente. Então, quando a gente for fazer a inserção, a gente vai precisar cuidar disso. Toda vez que a gente for fazer uma inserção, a gente faz a chamada recursiva para inserir, mas na hora que voltar àquela chamada recursiva, a gente tem que reconstruir o nó atual e repassar ele até a raiz. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a função insere, ela vai receber o valor x que eu quero inserir. Isso para uma árvore vazia? Bom, para uma árvore vazia fica fácil, né? Eu só preciso devolver um nó de árvore vazia. x em uma árvore vazia. Ficou fácil, né? Agora, se eu quiser inserir x em uma árvore que não é vazia, eu tenho a subárvore à esquerda, o valor v na subárvore à direita, aí tem vários casos, né? Primeiro caso, se o x for igual a v. Como a nossa árvore a gente está usando como conjuntos, não existem elementos repetidos. Então, se o x for igual a v, não preciso fazer nada, eu devolvo a própria árvore, né? Vou chamar aqui esse cara de a, devolvo a própria árvore que eu estava trabalhando. Se, por outro lado, o x não for igual a v, ele for menor do que v, quer dizer que eu vou inserir à esquerda. Então, para inserir à esquerda, o que eu vou fazer? Eu mando fazer a inserção do valor x à subárvore à esquerda, mas agora eu preciso atualizar o nó atual com o retorno do que eu tiver, né? Como que eu faço isso? Eu devolvo um novo nó, onde o nó, a subárvore à esquerda é essa nova árvore que eu acabei de inserir, o valor continua sendo v e o valor à direita continua sendo o valor à direita. E, o último caso, né? Se não é igual, se não é menor, ele vai ser obrigatoriamente maior, né? que é um nó e à esquerda não muda nada, não toquei, eu compartilho, né? O valor, o v não muda nada, também não mexi no valor e a subárvore à direita passa a ser em série do valor x à subárvore direita, né? Então, com isso, o que eu estou fazendo quando eu faço uma criação de um novo nó aqui? Eu estou fazendo essa reconstrução desse caminho azul. Começo aqui, não é aqui, é mais para a direita. Chama recursivo, chama recursivo, bateu no nó vazio, no árvore vazio. Cria um novo nó, pendura à esquerda, tem o novo nó f, pendura à esquerda, tem o novo nó g, pendura à direita de d, tem o novo nó d, devolvo para quem chamou a função. É basicamente o que eu estou fazendo aqui. Tá? E agora a gente já pode começar a falar também em percursos pré-ordem, ordem, pós-ordem na árvore. E isso fica bem, bem simples de fazer. Então, só para lembrar um pouquinho, aqui é uma figura que lembra um pouco do que é o percurso pré-ordem, ordem, pós-ordem, e depois o largura que a gente vai ver no próximo vídeo. O percurso pré-ordem, o que a gente faz? A gente começa aqui da raiz, visita o nó que está na raiz, aí a gente vai para a esquerda, visita o nó que está na raiz de novo, recursivamente, a gente vai para a esquerda, visita o nó, A, aí depois a gente volta, vai para o C, aí depois a gente volta, visita o G, visita o F, visita o H. Então, a gente vai descendo na árvore da esquerda, depois direita, mas assim que a gente chega no nó, a gente visita ele e depois a gente vai percorrendo os filhos. O percurso em ordem, ele faz o seguinte, ele chega no nó, vai para a esquerda, chegou no nó, vai para a esquerda, não tem mais para onde ir, aqui, ele visita esse nó, ele é para a direita, não tem para a direita, então ele volta para cá, visita esse nó, vai para a direita, volta para cá, visita esse nó, aí sim ele vai para a direita e por aí vai, então a ordem aqui ficaria, visita, vai para a esquerda, visita, chega, vai para a esquerda, chega, vai para a esquerda, A, volta para B, vai para a direita, volta para B, visita D, vai para a direita, vai para a esquerda, F, G, H, que é essa ordem que está aqui. E o pós-ordem é basicamente eu visito o nó só depois de ter visitado os filhos, né? Então, chego no D, vou para o B, do B eu vou para o A, visito o A, visito o C, depois visito o C, daí eu venho para cá, venho para cá, visito o F, depois o H, o G e depois finalmente o D. E em largura eu faço por níveis, né? Então, primeiro nível eu visito o D, segundo nível o B e o G, terceiro nível A, C, F e H. Como é que isso aqui fica em rascal? Bom, é bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Pré-ordem, é uma função que recebe uma árvore, então vamos começar o caso fácil, né? Árvore vazia. Deixa eu fazer a visitação nesse caso, eu vou imprimir o valor do, o valor que está contido ali na árvore, né? Então, imprimir eu preciso que ele seja do tipo show. Vou receber uma árvore de A e vou devolver um I.O. de Unity, né? Porque eu só estou querendo imprimir o valor do que tem ali dentro. Então, se eu chegar em uma árvore vazia, eu não preciso fazer nada, né? Eu não preciso imprimir nada porque ele não tem o que imprimir. Return a Unity. Por outro lado, se eu estiver em uma árvore que não é vazia, eu tenho um nó, uma subárvore à esquerda, um valor, uma subárvore à direita. Como é que é o pré-ordem? O pré-ordem é visita o nó, depois vai para a esquerda, depois vai para a direita. Então, vai ser o seguinte, eu faço um print no valor, aí eu faço a pré-ordem na subárvore à esquerda, pré-ordem na subárvore à direita. Resolvido. E os outros dois percursos clássicos de árvore? Também ficam fáceis, né? O em ordem, por exemplo, ele muda só a ordem que eu faço as coisas, né? Então, como é a chamada recursiva aqui, basicamente em ordem, eu coloco o print visita à esquerda, print visita à direita. Não tem nenhum segredo aqui, né? E o pós-ordem? Pós-ordem, a mesma ideia de novo, né? Então, eu só vou renomear esses caras aqui. Pós-ordem, né? E aí, simplesmente, eu desloco o print para cá. Então, com isso, eu tenho uma árvore, uma árvore de busca. Eu sei fazer busca em pré-ordem, em ordem e pós-ordem, não tem segredo nenhum aqui. E a parte mais importante desse primeiro vídeo dessas aulas é que, para você fazer a inserção na árvore, você precisa reconstruir o caminho pelo qual você passou, né? Porque não existem alterações destrutivas. A complexidade não é alta, né? Mesmo que você não consiga se fazer em place, que o computador fez isso para você. Porque você, basicamente, está pagando, assintoticamente, a altura da árvore, se for balanceado, log n, né? Então, está aqui o algoritmo. Então, nesse dia é isso. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre busca em largura. Até lá.